Friozinho tá aí, já chegando, e aqui na Fiolora já tem aquele pijaminha bem quentinho pra gente deixar a criançada prontinha pra dormir, né? É mesmo. Vamos mostrar essas novidades que acabaram de chegar. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é a linha masculina, né? Com os personagens. Aqui ele já é um estilo mais moletinho, aqui já é de manga curta, com calça, né? Tem pra vários estilos. Esse aqui já é mais levinho, com manga curta, e a calça já é mais levinha. Esse aqui já é mais quentinho, forradinho, já bem mais quente. E pras meninas também tem os dois estilos, né? Os dois estilos, né? O mais quentinho e o de manguinha curta com a calça. Gente, olha que gracinha, com babadinho. Olha aqui a calça com detalhezinho. É muito fofo, gente. É muito lindo. Olha, com lacinho, setinho. Tudo isso muito lindo pra você. Tudo isso e muito mais. Aqui a gente separou só algumas coisinhas. Tem muito mais pra você aproveitar agora pra esse inverno. E não só pras crianças, mas pros adultos também, né? Isso. Então vem e aproveita. Passa o interesse pra gente. É Rua do Rosário 2518, na Paulista. O telefone é 34220930. Ó, então não esquece, Fiolori, nesse inverno esperando você também.